Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Amadorismo. No vídeo de hoje daremos continuidade no modo Minha Equipe, agora na etapa do Circuito da Bélgica. Aproveitem o vídeo, e vamos nessa! O que acha desse aqui? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. É ótimo estar de volta no seu QG. E eu devo dizer que muita coisa mudou desde a última vez que estivemos aqui. Vamos direto às perguntas. Você conseguiu desafiar as melhores equipes com o seu carro. Pode-se dizer que vocês surpreenderam a todos, não é? No momento, vocês parecem ser uma equipe sólida de nível intermediário. O que você acha que levará sua equipe para o próximo nível? Seu segundo piloto parece estar melhorando bem rápido. Ele é muito dedicado? Você conseguiu deixar sua equipe em uma boa posição. Quanto tempo você acha que vai demorar para desafiar as três grandes forças? Você está pensando em uma cooperação de longo prazo com o seu segundo piloto? Ou vai tentar encontrar outra pessoa se tiver sorte? Foi ótimo passarmos esse tempo com você. Boa sorte! Boa sorte! E aí, chefe, acho que a gente podia administrar melhor o nosso tempo organizando algumas atividades da equipe. Vá para a tela de Atividades para ver o que temos disponível. E aí, chefe, acho que a gente vai ver o que temos aqui. E aí, chefe, acho que a gente vai ver o que temos aqui. E aí, chefe, acho que a gente vai ver o que temos aqui. E aí, chefe, acho que a gente vai ver o que temos aqui. E aí, chefe, acho que a gente vai ver. E aí, chefe, acho que a gente vai ver o que temos aqui. E aí, chefe, acho que a gente vai ver o que temos aqui. O que temos aqui? E aí, chefe, acho que a gente vai ver? E aí, chefe, acho que a gente vai ver o que temos aqui. E aí, chefe, acho que a gente vai ver o que temos aqui. Certo, dá pra dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Estamos mais uma vez na Bélgica para a etapa de hoje do Campeonato Mundial de Fórmula 1. É uma corrida que o grande Ayrton Senna venceu seis vezes e, em 2019, Charles Leclerc tornou-se o primeiro piloto a conquistar sua primeira vitória aqui desde Michael Schumacher em 1992. Hoje estamos em Spa-Francorchamps, um circuito de 7 km com muitas mudanças de elevação pelo caminho. O circuito é formado por 19 curvas, com 9 para a direita e outras 10 para a esquerda. Esta pista é perfeita para os fãs da velocidade, pois a velocidade média das voltas chega a impressionantes 234 km por hora. Quem está conosco para comentar toda a emoção é Anthony Davidson. É bom te ver, Anthony. O que você acha da corrida de hoje? Como estão as condições do circuito pelo que você viu? Bem, a pista parece estar bem limpa, mas estou meio preocupado com a temperatura dela. Está frio lá fora, o que pode causar problemas para as equipes manterem os pneus nas condições ideais. Os carros que desgastarem um pouco mais os pneus, que colocarem mais energia neles, vão ter o melhor resultado. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas, o finlandês larga na pole e Ferreira completa a primeira fila. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Leclerc, Hamilton, Sebastian Vettel e Verstappen, Sens, Ricardo, Pérez e Esteban Ocon, Norris, Gasly, Daniel Kvyat e Giovinazzi, Raikkonen, Albon, Lance Stroll e Kevin Magnussen, Grosjean, Russell, De Vries e Sérgio Sete Câmara. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista começar esse GP. Metrô Giesel VIN encerramos 3 4 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o código para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Obrigado por assistirem o vídeo. Se gostaram deixem um joinha. Se não, um deslike. Caso tenha sugestões ou dicas, à vontade nos comentários. Sua participação ajudará no desenvolvimento dos próximos vídeos. Falou um abraço a todos, fiquem com os melhores momentos e até logo. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Não foi o resultado que o atual líder queria, mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Sem dúvida o Lewis Hamilton. Hoje ele teve momentos impressionantes na pista, até mesmo para o padrão dele. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha ao próximo! Fórmula 2. Que venha ao próximo! A US�로 tempo de encontro. No ano, um fica mais difícil com os tempos do mundo. Olha só! É uma vez está chegando. O que é isso? O que é isso?